E aí, bem-vindos ao Cozinha Romana! Hoje tem mais um bolo super simples e com ingredientes comuns, mas que, com um truque antigo e simples também, ganha mais sabor e perfume. E esse truque é basicamente queimar um pouco de manteiga. Aqui eu tenho 120 gramas de manteiga sem sal, que eu vou deixar em fogo médio até ela basicamente queimar. E vamos de mudança de ângulo para eu mostrar isso melhor. A manteiga vai derreter e começar a espumar, e não precisa ficar mexendo nela nesse momento. Tanto que eu aproveitei para untar a forma redonda de furo no meio que eu resolvi usar para esse bolo. Ah, e ela tem 20 cm. Depois que a espuma aparece, a manteiga também começa a estalar e fica meio rebelde. E tudo bem mexer nela nesse momento, mas tenha cuidado porque, como toda a água está evaporando e causando essa turbulência na superfície da manteiga, pode espirrar um pouco. Depois de um tempo, a espuma some e dá para ver a manteiga fervendo, mas ainda precisa ficar mais tempo no calor. E eu aproveito esse momento para trazer os outros ingredientes do bolo para a mesa. O ponto que a gente quer é quando os sólidos da manteiga foram queimados, e tanto a cor quanto o aroma mudam radicalmente. Mas um pouco antes disso, ela ainda produz mais espuma e para de estalar tanto. Ela fica escura como açúcar queimado, e eu gosto de baixar o fogo e mexer com uma espátula para conferir se ela está mesmo dessa cor debaixo de tanta espuma. Nesse momento também já dá para sentir o aroma de avelãs, que é característico desse ingrediente, e que é o que dá o nome dele, manteiga noisette. Isso porque noisette é a palavra francesa para avelãs. E é justamente todo esse perfume que eu quero no bolo. Se é a sua primeira vez fazendo essa preparação, é legal ir desligando o fogo e conferindo passo a passo para ir aprendendo cada etapa. Aos poucos, a gente vai pegando confiança e aprende a reconhecer o ponto certo rapidinho. Agora eu deixo essa panelinha de lado, já que a manteiga é o último ingrediente a entrar na massa, e eu também quero que ela morne antes disso. E a partir daqui, é só fazer a massa do bolo, que é bem simples. Em uma vasilha grande, eu quebro dois ovos e bato com um fouet até eles começarem a espumar. Então continuo batendo e acrescento uma xícara de açúcar. Se você preferir uma batedeira nesse passo, tá tranquilo. Mas como os próximos ingredientes não são batidos, eu prefiro ter só o fouet para lavar mais tarde. Questão de preferência. Quando a mistura de ovos e açúcar estiver mais clara e espumosa, é só incorporar o restante dos ingredientes, usando uma espátula. Em uma vasilha, eu junto duas xícaras e meia de farinha de trigo com uma colher de sopa de fermento em pó. E em outra, eu tenho 300ml de leite. Eu vou acrescentando um pouco de cada vasilha no creme de ovos e misturando delicadamente com uma espátula, com movimentos circulares ou com o famoso de baixo para cima. Essa é uma forma de misturar os ingredientes sem perder muito do ar que foi incorporado nos ovos. Quando a massa já está homogênea, é a vez da manteiga no azete. Eu acrescento ela toda de uma vez na vasilha, raspando tudo na panela, inclusive os sólidos queimados, e misturo da mesma forma que fiz com os outros ingredientes. Depois disso, eu só transferi para a forma. E eu falei mais cedo que ela tem 20cm de diâmetro, mas também é bom avisar que esse tipo de forma é bem alto. Essa tem mais de 10cm de altura. E aí eu levo para o forno, a 200 graus, até que o bolo dore. Como esse é um bolo bem amanteigado e a forma foi untada, eu não preciso esperar estirar completamente para desenformar. E isso é uma felicidade, já que eu adoro bolo quentinho. Com a forma já morna, eu passo uma faca sem serra pelas laterais externa e interna dela, até que, quando sacudindo, eu percebo o bolo solto ali dentro. Então é só virar no prato. E eu ia fazer uma chuva de açúcar de confeiteiro para finalizar e ficar bonito no vídeo, mas eu achei tão bonito esse bolo lisinho que eu resolvi deixar ele pelado assim mesmo. E para servir, eu gosto de trocar a faca, porque para partir o bolo, uma faca de serra, dessas de pão, não vai esmagar a fatia como uma faca sem serra faria. Agora, para quem gosta de mexer na receita, eu dou algumas dicas no post desse bolo, lá no cozinharomão.com, ele está linkado na descrição do vídeo. Para quem ficou com vontade de comer bolo e não tem manteiga em casa, na descrição também tem a nossa playlist de bolo com um monte de receitas diferentes, incluindo opções veganas. E para quem ficou com alguma dúvida, é só chamar nos comentários. E por último, para quem não quiser perder nenhum vídeo, é só se inscrever no canal. Agora vocês dão licença que eu vou ali almoçar bolo. Tchau! Tchau!